Hi Ashlers, esse é mais um Monday Extra Video Porque meninas, olha o pesadelo que eu tive essa noite Tipo, eu nem quis ir pra escola hoje porque eu tava muito assustada, né Dolce? Era assim, tava eu, minha mãe, meu pai O Nestor, que é o nerd senior, namorado da minha mãe A Cleo, que é a esposa super jovem do meu pai A nerd da minha irmã, Tiffany, né? E a gente tava no clube, né? Que a gente é sócio do clube Aí, a gente tava, todo mundo no elevador Aí o elevador uma hora quebra Aí, até aí tudo bem Aí, fica só um vãozinho pra gente sair do elevador Aí, o Nestor, que é o namorado, né? Que ele é minha mãe Ele quando vai tentar sair desse vãozinho Ele fica, tipo, entalado Daí, meu pai ajuda ele, assim Aí, vocês verem como meu pai é legal Tipo, até no sonho ele fica ajudando as pessoas, tá? Aí tudo bem Aí, a gente não tinha como ir Que a gente tava, tipo, indo almoçar, né? Aí, a gente começa a pegar uma escada Aí, a gente começa a subir, 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 subir Subir essa escada E a escada não acaba nunca, não acaba nunca E daí, minha mãe começa a ficar muito cansada Todo mundo começa a ficar muito cansado Aí, eu falo Não, gente Não vamos desistir Olha como, tipo, tem mais incentivos Coisa de sonho, né? Aí, a gente começa a subir, subir, subir De repente, a gente chega no restaurante do meu clube Quando chega no restaurante do meu clube Já não é mais o meu clube É a minha escola, o Dante Aí, tá a Célia, a Elia, a diretora da escola Aquela minha professora, chata de história, que eu odeio O Marcelo D, de história lindo O meu professor, que é meio cristal Aí, tá todo mundo lá Todo mundo Meu DBF, o Pablo Tá todo mundo, ó Aí, todo mundo falou assim Nossa, a gente, você não sabe o que tá acontecendo Aí, eu falo assim O que tá acontecendo e tal E a minha família é comigo Tudo e tal Aí, elas falam assim Gente, tem um assassino solto pelo clube Aí, nessa hora, já era o clube de novo Eu falei assim Como assim, um assassino? É, ele fica com uma tesoura Cortando o cabelo das meninas E matando os caras Eu falei Oh, Andy, imagina cortar meu cabelo Aí, aí começa a correr Começa a correr, correr, correr A CLL começam a correr atrás de mim Correr atrás de mim Correr atrás de mim E, de repente A gente não tava mais correndo A gente tava nadando na piscina do meu clube Aí, a gente tava nadando, nadando, nadando Nadando, nadando de roupa mesmo Mas tem, tipo, muito cloro no meu cabelo Que eu nunca deixei estar cloro no meu cabelo Por isso que eu não vou fazer natação no meu clube Tem muito cloro na piscina Aí, a gente começa a nadar, nadar, nadar Agora, a gente vai ver O assassino Era o Gabriel Maloqueiro Olha isso, meninas Olha como é um sonho Muito... Ih, ele já tinha matado toda a minha família Eu olho pra trás E tá todo mundo no chão E ele tá vindo atrás de mim Porque eu era a pessoa que ele queria pegar Aí, eu começo a correr, 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 correr De repente, a gente já não tá mais lá A gente tava lá nas quadras Mas não era mais as quadras do meu clube Era as quadras da minha escola Aí, eu começo a correr, correr, correr E aí, o Gabriel tá atrás de mim Com aquela tesoura Aí, eu falo Oh, meu Deus Ele vai me pegar, ele vai me pegar Vai me pegar E quando eu vejo, meninas Eu, a Célia e a Elia A gente tava pelada A gente não tava de roupa Aí, eu faço Ai, meu Deus O Gabriel tá me vendo pelada E aí, eu já não sabia mais Eu tava preocupada Que ele ia me matar Que ele ia cortar o cabelo Ou que ele ia me ver pelada E eu nem tava com uma calcinha Um sujeito legal, assim Aí, eu falo assim Ai, meu Deus Aí, eu comecei assim Calma, Ashley Isso é um pesadelo Já aconteceu isso com vocês? De no meio do pesadelo Você começar a falar pra você mesmo Isso é um pesadelo Isso é um pesadelo Eu preciso controlar o meu pesadelo Eu preciso ir no vestiário E colocar uma roupa Aí, ele tava atrás de mim Tava atrás de mim E de repente A gente já não tinha mais pra onde correr Porque tinha um abismo lá embaixo Aí, eu olhava pra trás e falava Ou eu morro, ou eu me jogo O que que eu faço? E aí, eu respirei fundo E me joguei, meninas Me joguei, me joguei, me joguei Me joguei E quando eu tava chegando no chão Eu acordei Nossa, mas eu fiquei muito desesperada Tipo, por que que esse menino Quer cortar o meu cabelo? Vocês já tiveram um sonho Que vocês falam Meu, o que que esse sonho significa? Porque tá toda a sua família E tem uma pista nadando O que que será que significa piscina? O que que será que significa Tesoura, cortar cabelo? O que que será? Porque da onde isso veio Na minha cabeça, sabe? Ai, então eu achei melhor Faltar na escola hoje Pra procurar no Google O significado de todas essas coisas Se vocês já tiveram um sonho Muito horrível Que vocês não sabem O que significa Que deixou vocês, tipo Muito apavoradas Do gente todo dia Conta aqui embaixo Que foi o pior sonho O pior pesadelo Que vocês já tiveram Se vocês sabem O que significam essas coisas Love you guys I love you so much XOXO Até quinta XOXO